Sempre ignorava, nunca ninguém dava nada Desvalorizava e desfazia das minhas palavras Nunca vi mente fraca, a parte importante dessa jornada Não se deixa levar por pessoas não intencionadas Águas sujas passadas, águas limpas foram encontradas Agora nós tá destrancando as barreiras trancadas Agora nós tá destrancando as barreiras da vida trancadas Eu fui buscar a nova trizentas e voltei a cair por centas Os bicos não se aguentem, as novinhas quer sentar Eu fui buscar a nova trizentas e voltei a cair por centas Os bicos não se aguentem, as novinhas querida Eu fui sem nada, desprezava a municada Por não ter condição pra elas incisar Teoria que na minha cabeça não entrava Só porque eu não tinha grana, ela dava risada Mas só fui questão de tempo pra isso mudar E as que desprezo ontem, hoje passo a amar Eu rezo que pra que com o tempo tudo possa se alterar E que valores nossos não fossem em primeiro lugar Ahm, 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 ahm Nós passou, elas visualizou, mas que gostou Encosta tá suave, trucada Medusa é a óbvia, usando o neguínho pobre Fui mal do tu, se sua filha gostou E sempre voltar pra julgar o pouco Um por dinheiro, dois por amor E três por leal parceiro que o destino livrou Final de semana chegou e outra vez eu tu Envolvido em um jet maneiro Minha vida é um jet que nós não se compromete Hoje eu só busco dinheiro Final de semana chegou e outra vez eu tu Envolvido em um jet maneiro Minha vida é um jet que nós não se compromete Hoje eu só busco dinheiro Hoje eu só busco progresso